Alô, alô galera de São José e toda a região, acesse já São José News, o melhor canal de informação, entretenimento e cultura, é só aqui em São José News, você morador local e toda a região vizinha, vem pra cá São José News e você, tudo a ver! Tchau!